Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube, eu sou o meteorologista Estel Cis, que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo, acompanhe nossas informações também em Metsu.com com todas as atualizações, dados de tempo, clima, alertas meteorológicos e o nosso monitoramento que é conteúdo aberto, lá você acompanha monitoramento de raios e imagens de radar. Seja assinante também de Metsu.com e tenha acesso a mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos com projeções de hora em hora e até seis meses. O vídeo de hoje é para falar do mês de junho, mês que compõe já o trimestre de inverno, no dia 21 começa oficialmente o inverno no calendário e a tendência de um mês de junho ter aí neutralidade climática, ou seja, sem alninho, sem laninha. No oceano já começa um resfriamento, mas ainda não é laninha, o laninha ou mesmo é uninha, é um fenômeno acoplado, começa no oceano e a atmosfera reage a isso, então nesse momento não é o que acontece. A atmosfera ainda tem alguns resquícios de alninho, mas no oceano já estamos numa situação de neutralidade. E aí vamos olhar semana a semana como é que é a projeção de chuva e de temperatura em grande parte do Brasil. A gente vê com relação à temperatura que tem um mapa de anomalia, o quanto que a temperatura fica acima ou abaixo da média e é interessante destacar aqui a previsão de 3 a 10 de junho, uma anomalia positiva no centro-sul do Brasil, indicando temperatura acima da média e não quer dizer que não vai fazer frio. As noites madrugadas, como é o natural desta época do ano em que as noites são longas, acabam tendo resfriamento, mas as tardes poderão ter um aquecimento mais significativo, até porque teremos nessa semana aqui uma espécie de bloqueio atmosférico dificultando a ocorrência de chuva. Na semana seguinte a gente vê que esse ar mais aquecido, essa temperatura, não é aquecido, mas a temperatura, a anomalia, ela predomina também em parte do sudeste do Brasil, mas com anomalias maiores entre Paraguai, Mato Grosso do Sul e também Rio Grande do Sul, parte do oeste do Paraná e Santa Catarina, semana de 10 a 17 de junho. A semana seguinte de 17 a 24 a gente já vê a temperatura próxima da média histórica, mas ainda acima da média aqui no centro e parte do norte do Brasil. Na semana do 24, já virando aí do mês de junho para julho, a gente vê que predomina essas anomalias positivas e com uma anomalia levemente negativa aqui mais no sul do continente. Ou seja, a grande parte do mês tende a ter uma temperatura próxima da média nos estados do sul do Brasil, mas com tardes aquecidas e as noites madrugadas poderão ter incursão, mesmo o domínio do ar seco garante esse resfriamento noturno, já que as noites são mais longas no mês de junho e por isso devemos ter grande amplitude térmica, ou seja, as manhãs e madrugadas com frio, umas às tardes com aquecimento, como já vem acontecendo nesses últimos dias e já se prevê para esse primeiro final de semana do mês de junho. Agora chama atenção, depois eu vou mostrar a anomalia do mapa mensal, que a anomalia no centro do país, no centro-oeste e sudeste principalmente, ela é bem mais alta, o que indica que poderemos ter aí esses períodos mais secos, como é normal no centro do território nacional, associados a essa temperatura mais alta. Quando a gente vai para o campo de chuva, que é uma grande ansiedade, especialmente aqui dos gaúchos, depois de um mês de maio histórico, com dados aí, tanto no que diz respeito ao volume de precipitação, valores excepcionais e também no quadro das cheias, a cheia excepcional histórica no Taquari, no Caí, também no Guaíba e a lagoa dos patos ainda reagindo a toda essa situação. Há uma grande ansiedade depois de todos os prejuízos, depois de todo esse desastre climático, a população está traumatizada com tanta chuva e a primeira mensagem com relação à chuva é que não vamos repetir os extremos de maio, não há essa expectativa. Temos de lembrar as características do mês de junho com relação à chuva, que é a formação de frentes frias, a passagem, a formação de ciclones extratropicais devido a essa grande oscilação térmica muitas vezes que acontece, bloqueios trazem o aquecimento, a massa de ar polar traz o frio e nessa transição muitas vezes se formam esses fenômenos atmosféricos típicos de inverno, independente de alninho, de laninha, são fenômenos que atuam nessa época do ano e por isso o inverno tem uma frequência um pouco maior de chuva, com volumes também maiores, dentro da climatologia anual, mês de junho é um mês importante em termos de volume de chuva, então a gente tem que entender o que é a normalidade e aí ver o prognóstico. Então nessa primeira semana aqui de 3 a 10 de junho a gente vê um sinal de chuva acima da média no extremo sul gaúcho, Uruguai e parte aqui da província de Buenos Aires, mas grande parte do sul do Brasil com chuva abaixo da média e território nacional, tem uma anomalia positiva ali no nordeste, na semana seguinte de 10 a 17 a chuva aumenta, poderemos ter mais episódios de chuva, pegando metade sul e oeste do Rio Grande do Sul, também parte do Uruguai e da Argentina, mas vejam, segue aqui a chuva abaixo da média no centro do país, no período seguinte de 17 a 24 de junho a chuva sobe um pouco mais na direção da grande Porto Alegre, Serra e ainda segue aqui nos municípios mais da metade do sul do Rio Grande do Sul, mas vejam, Santa Catarina e Paraná seguem dentro de um cenário de neutralidade climática e na virada do mês, na última semana, volta um quadro de normalidade, as áreas em branco significa que está dentro da média, dentro do esperado. Vamos então para as projeções mensais, aqui anomalia de temperatura do modelo ICMWF, o modelo europeu, aquilo que eu tinha falado, vejam, anomalia principalmente nessa região aqui do centro-oeste e do sudeste, uma anomalia muito alta, uma anomalia que significa que teremos temperatura muito acima da média no mês de junho nessas regiões, enquanto que a gente olha para o sul do Brasil, Santa Catarina e Paraná também tem uma anomalia positiva, temperatura acima da média, principalmente no que diz respeito às máximas, enquanto que no Rio Grande do Sul, a gente vê que no Uruguai, Rio Grande do Sul e Argentina, as massas de ar polar continentais, elas têm essa trajetória mesmo, com temperatura tendendo a ficar abaixo da média, mas grande parte do Rio Grande do Sul dentro da normalidade é um pouquinho acima da média previsão do modelo europeu. A projeção do modelo europeu no que diz respeito à chuva, coloca a chuva dentro da média e a gente tem que lembrar que a média no sudeste e parte do centro-oeste é baixa, já começa a ter uma redução da chuva, uma redução bem significativa da chuva nessas regiões, então está dentro da média o que se espera para esse junho de 2024 e aqui no sul do Brasil, o interior mais seco, a parte central perto da média e tem uma área aqui de chuva com possibilidade acima da média, mas ainda 20, 30 milímetros também não é algo excepcional, nada que a gente que traga, pelo menos nesse momento, preocupação. É claro que é no curto prazo que a gente consegue detalhar a intensidade da chuva, o risco de tempestades, o risco de volumes altos, alagamentos, essas situações é no curto prazo e acontecer esse tipo de fenômeno agora, nesse momento de junho, julho e agosto, não chega a ser algo anormal. A gente entende que a população está traumatizada, muito apreensiva, mas talvez aconteça algum episódio ou outro, porque está dentro daquele cenário esperado para o mês de junho, mas nada comparado ao que foi o mês de maio, que é algo extraordinário, de volumes excessivos de precipitação e se tratou na situação também de enchentes de grandes proporções, impactando mais de 400 municípios gaúchos. Olhando agora a projeção do NME, que é um grupo de rodadas dos modelos americanos e canadenses, com relação à precipitação, ele já tem uma solução um pouco diferente, coloca a chuva abaixo da média em todo o centro do sul do Brasil, com volumes abaixo da média, a única exceção é a faixa das capitais e o litoral leste também do sul do Brasil. E na projeção com respeito à temperatura, está muito parecido com a projeção do modelo europeu, com esse núcleo aqui de temperatura muito acima da média, em parte do sudeste e centro-oeste, e o sul, a fronteira do Rio Grande do Sul-Curuguai, com algo próximo da média, e essa mancha aqui de temperatura abaixo da média no centro-sul da Argentina. Então, de uma forma geral, há uma concordância no aspecto da temperatura, tanto do pacote de modelagem americana e canadense, comparando ao que o modelo europeu, que é um dos melhores do mundo, indica em termos de temperatura. Com relação à chuva, há um pouco de diferença, mas é normal, é esperado, e a gente acredita que aqui no Rio Grande do Sul, áreas do norte, do oeste, deverão ficar com esse padrão de chuva mais abaixo da média, e as outras regiões com chuva próxima e talvez um pouco acima da média, serra, litoral, mas também nada, eu repito, nada comparado ao que tivemos do mês de maio, um mês excepcionalmente chuvoso e que fez história em muitas cidades e muitos municípios gaúchos, inclusive a capital, Porto Alegre, que somou mais de 500 milímetros na medição do Instituto Nacional de Meteorologia. Portanto, a gente olha para o mês de junho um pouco mais aliviado, como técnico, como meteorologista, mas também olhando para todas essas famílias tão impactadas e afetadas por essas enchentes, que ainda vai levar muito tempo para a gente recuperar o nosso estado dessas condições. A chuva vai acontecer, isso faz parte da climatologia do nosso estado, os fenômenos de inverno associados muitas vezes à frente fria, à secone, inevitavelmente vão acontecer, mas o que eu quero, o que eu gostaria é que vocês ficassem tranquilos, que nós aqui na Metsul seguiremos, como a gente sempre fez, os alertas, estaremos acompanhando, monitorando, alertando, informando com antecedência daquilo que é possível pela modelagem, pelas condições de tecnologia que nós temos hoje, estaremos acompanhando e você vai ficar bem informado aqui em Metsul.com, nosso canal no YouTube, estaremos sempre muito presentes e trazendo todas as informações necessárias no tempo que a gente consegue prever e informar. Então a gente deseja um excelente, maravilhoso e muito melhor mês de junho para todos e que a gente possa encontrar força e esperança para reconstruir tudo o que a enchente no mês de maio levou da gente. Então até mais gente, continue nos acompanhando aqui no YouTube e principalmente lá em Metsul.com. Até mais!